Combate! Menor! Você sabe de um perigo. Menor! Combate! Vai! Mas, mas, você tá preso emendar aqui! Bom! Menor! Menor! Vai. Vai, vai tirando a lapela. Igor. Lapela. Cara. Ele tá com futura. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.